Eu vou te dar uma pausa aqui porque o meu celular, ele deu uma, como a gente fala, uma aquecida, tá? Porque quando é muitas horas de live, o celular aquece, tá? Então eu desliguei uns minutinhos, pra quê? Pra ele não explodir, né? Deus, o livro do céu, só que me falta o celular explodir. Porque não é acostumado a ficar assim, né? Muito tempo. Bom, então, gente, nós tivemos uma mini aula, assim, né? Mini aula não, né? Foi uma aula de duas horas de prosperidade. Espero que vocês tenham gostado. E agora, antes de nós começar a fazer as previsões, o que que eu quero? Amiga, me dá um shima. Que a gente faça uma oração de prosperidade e fartura, milagre e abundância, tá? Eu tenho as moedinhas aqui no meu pescoço, então eu vou orar por aqui mesmo. E eu vou orar também para essas pessoas que estão da Black Friday. Por quê? São pessoas, gente, que merecem muito porque acreditam em mim. Acreditam no meu potencial. A minha cigana tá aqui. Eu quero pedir ao povo cigano que te dê as respostas certeiras. Eu quero pedir ao povo cigano, tá? Que te oriente. Por quê? Porque eu sei, gente, que tu vai... Vocês vão pedir uma... Vocês querem uma resposta. Vocês precisam de uma resposta sucinta. De uma resposta coerente com o que vocês estão buscando. Porque ninguém aqui, como eu falei, está de brincadeira. Eu só peço que vocês tenham um pouquinho de calma, né? Ao responder... Tá sem áudio, gente, será? Vejam para mim se tá sem áudio ou com áudio. Mas eu acho que tá com áudio, tá? Então, agora... Todas essas pessoas que estão comprando, tá? Vou rezar para as que não tem também, para que elas possam adquirir a promoção. A promoção só é até amanhã, meia-noite. Não vou estender. Eu quero que tu pegue a tua água. Eu quero que tu pegue as tuas correntes. Eu vou pegar essa aqui, tá? Minha correntinha de ouro, que tá na minha lojinha. E nós vamos fazer uma oração, mas tão fervorosa. E depois eu vou começar as vidências, tá? Já passou duas horas e dois minutos de live. E é muito gostoso ficar aqui com vocês. E eu vou completar as outras duas horas, uma hora. Agora a gente vai fazer oração. Depois a gente vai fazer... A gente vai fazer os montinhos, né? E depois a gente vai fazer as previsões também. O pessoal tá pedindo, né, que tá o Pix. O Pix está aqui. É o CNPJ. O comprovante... Escuta bem o que a Shai vai falar. Não é o WhatsApp. Não é a Direct. O comprovante é Telegram. Shai, como é que eu posso baixar o Telegram? Aqui no feed está o Telegram. Como que eu vou baixar? De que maneira que eu vou baixar? Ok? A promoção. 255 perguntas, números da sorte e um bônus, uma mensagem. 150, 4 perguntas e o número da sorte. 100, 3 perguntas ou 52 perguntas. Assim, gente, presta atenção no que eu vou falar. É a última promoção... O que deu aqui? Foi lá a minha avó? É a última promoção que eu faço, como eu falei pra vocês. Eu estou fazendo por vocês. Outra coisa. Vocês só enviem o comprovante e já enviem as perguntas. Outro detalhe. Se mês passado tu comprou a de 57, tu não foi atendido por um acaso, porque tu não conseguiu mandar, baixa o Telegram e manda. Não adianta mandar no WhatsApp, não adianta mandar no direct, eu não vou responder. Porque precisa ter regras. Mandou no Telegram, se acalma que tu vai ser respondido. Tu pode ficar bem tranquila quanto a isso. Outra coisa. Nesta oração de agora, ela é uma oração muito forte. Eu vou fazer oração pra todas as pessoas que estão confiando em mim e participando da Black Friday. Por quê? São pessoas que precisam de uma resposta. E outra coisa. Todas as pessoas que comprarem a promoção vão estar com o nome lá dentro daquele baú. Tá? Lá dentro daquele baú. Quem já foi respondido às promoções anteriores, coloca aqui. Porque assim as pessoas vão ver que isso não é valela, que isso não é mentira e que isso não é sei lá o que que pensam que é. Mais uma vez. Como participar? Aqui está o Pix, no feed está os posts de cada uma muito bem organizado. Muito bem estruturado. Neste momento, eu quero que tu... Olha quanta gente que já foi atendida. Eu fui atendida. Eu fui atendida. Eu fui respondida bem rápido. Eu fui respondida. Isso pra mim, olha aí. Meu Deus, eu amo. Amo. Amo de pai. Olha gente, quanto eu já fui respondida. Quero até pintar depois. Vou botar num quadro. Adoro. Então assim. Quero agradecer a vocês pela confiança. Neste momento, saiba que o espiritual vai falar contigo. Tá? Gente, muita gente foi atendida. Então assim. Você só tem que me dar um prazo. Por favor. Só o que eu peço pra vocês. A minha equipe é uma equipe de tirar o chapéu. Muito bem estruturada. Todos que estão aqui trabalhando comigo são pessoas que vocês têm uma ideia. Eles vão ter terapeuta a cada 15 dias. Eles têm psicólogos a cada 15 dias. Eu tenho pessoas que sabem do que estão falando e estão fazendo. E eu tenho orgulho porque são vidas. São vidas que estão aqui dependendo de mim. As pessoas não pagam pra ouvir mentiras. Elas pagam para ouvir a verdade. Porque precisam de uma orientação. E eu entendo. Aceito. Olha quanta gente foi atendida. Meu Deus. Tô assim. Na verdade quase todo mundo, né? Ficou algum resquício. Que talvez os resquícios que ficou foi de gente que não conseguiu baixar alguma coisa assim, tá? Porque o que eu tinha ali no Instagram, eu debulei. Meus dedos, ó. Você sabe, né? Que eu não tenho nem dedo mais. Vamos lá? Sem mais trelelé. Eu quero que tu pegue o teu copo com água. Eu vou pegar aqui as minhas moedinhas. Tu pega a tua moedinha aí na tua casa. E vamos lá. Povo cigano do Oriente. Povo do Ouro. Povo da Proteção. Povo da Intuição. Povo da Verdade. Neste momento, eu quero fazer um combinado contigo espiritual. Cigana. Cigana da Prosperidade. Eu te peço que todas essas pessoas que comprarem esta promoção. Elas levem pra casa. Não só a fartura, como o namizinho delas. Fiquem dentro desse baú. Que tu possa energizar. E que tu possa multiplicar. Que esse dinheiro, ele saia da conta delas. Mas em breve ele volte. Ele volte multiplicado, triplicado. E que as respostas que venham sejam verdadeiras. Sejam satisfatórias e verdadeiras. Mas que tenha um fundo de construção. Todas as pessoas que participarem desta promoção. Espiritual, também, todas as pessoas que compraram o Dab, os outros produtos. Eu peço muito, espiritual, que tu acolha. Que tu proteja. Que você ajude. Que você tenha a força o suficiente pra ajudá-las. Que, neste momento, todas as perguntas que estão ali no Telegram. Os nomes que tem ali, dessas pessoas. Sejam abençoadas. Toca na vida agora. Me dá aqui o note que eu vou rezar. Gente, eu vou pegar o note que tem o pessoal no Telegram aqui, blogado. Eu vou rezar com as pessoas que já mandaram as perguntas, tá? Espera só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Espera só um pouquinho que eu vou botar a senha aqui. Pronto. Só um minutinho que eu vou... Espera aí, gente, que eu vou pegar. Pronto. Ajeita aqui pra mim o Telegram. Olha, amiga, que caiu. Só porque, gente, que eu vou ajeitar o Telegram. E eu vou orar pelas suas pessoas aqui que já estão com o nome. Tá. Ó, ele tá logado no Telegram. Aqui no celular também, tá? Espera aí, gente. Que eu vou pegar porque eu quero ver o nome de todo mundo aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. Telegram. Todos. Vamos lá. Espiritual, espiritual poderoso. Que todas essas pessoas que estão com o nome aqui e que mandaram os comprovantes, o Senhor abençoe, o Senhor prospere abundantemente. Abençoe também todas aquelas pessoas que estão ainda, que estão ainda, que estão ainda mandando. Abençoe aquelas pessoas que estão chegando agora e estão entrando agora. Eu peço, Deus, que tu ilumine a minha caminhada. Ilumine a caminhada dessas pessoas. Que todos esses nomes, que todos esses nomes, que todos esses nomes, desses comprovantes, independente de onde venha o comprovante, tu prospere. E que essas pessoas, elas marquem o dia de hoje. Todas essas pessoas, que todas essas pessoas, e não só elas, como a família delas, seja coberto pelo sangue do cordeiro. E que quando elas receberem as respostas, o milagre possa acontecer, a prosperidade possa chegar, a fortura, a abundância. Ela venha de tal forma, que elas nunca percam a humildade. E que esses valores, gastos 250, 150, 150, seja multiplicado. Sei lá, 50 milhões, 5 milhões. Por favor, Senhor, eu estou te pedindo, encarecidamente, que você não deixe as minhas seguidoras, as minhas clientes, padecerem. Eu oro fervorosamente agora, em cima desses nomes que estão aqui. De todos esses nomes que mandaram de manhã, aliás, da tarde. Aqui, eu peço. Abençoa também o DAB, as mulheres que estão no curso. Abençoa, Senhor, todas essas pessoas da promoção. A Ingrid, a Milena, a Ana, a Karina, o Giovanni, a Fábio, a Rosilene, a Naira, a Leida, a Vilma, a Charisse, o Gese, a Natália, a Grace, a Aline, a Marília, a Edneia, a Vanessa, a Débora, o Caminho. A Camila, o Jaque, a Ilânia, a Lucimara, a Adriana, a Daniela, a Aline, a Simone, a Deise. Todas essas pessoas que estão aqui, essas 20 mil pessoas e essas 10 mil pessoas que vai entrar. Eu peço que tu não abandone. Que neste momento a minha oração seja tão fervorosa, mas tão fervorosa que tu multiplique a minha vida. Me dê força pra alimentar as bocas que dependem de mim. As pessoas que trabalham comigo, os meus pais, meus irmãos, meu filho, meu marido, seu vós. Deus abençoa as pessoas que estão adquirindo a promoção de uma forma tremenda, que todos esses nomes vão ir pro baú. Depois que todo mundo quer acabar as vagas, eu vou imprimir o nome de todo mundo, tá gente? Eu vou pôr no baú e isso eu quero mostrar pra vocês. Eu peço agora que neste momento... De alguma forma, o Senhor entre com providência na tua vida. Deus, essas pessoas que ainda estão mandando comprovante entre hoje e amanhã, os nomes que vão estar aqui. Prospera abundantemente. Não deixe elas serem enganadas por nada, nem por ninguém. Não deixa nada de ruim tomar conta da vida delas. Derrama uma gota do teu sangue agora, Pai, quebrando toda a magia negra. Toda a feitiçaria, toda a bruxaria sobre as pessoas que estão mandando aqui o nome no Telegram. E as perguntas. Já adianto, Senhor, que eu quero que elas mandem o feedback. Que o meu atendimento seja excelente. E que elas contem milhares de testemunhos. Neste momento, eu vou passar um pouquinho de mirra aqui, tá gente? Esse aqui, esse é o olhinho de mirra. Vou passar aqui no Telegram. Abre aqui pra mim, por favor. Pras pessoas que estão enviando o nomezinho aqui com as perguntas. Esse olhinho aqui é muito bom de mirra, gente. É um pastor que ele... É óleo ungido. Jesus, eu passo nas minhas mãos agora. Esse óleo ungido de mirra. abençoando essas pessoas do Telegram. Que as respostas. Que as respostas sejam satisfatórias. Que as respostas sejam incríveis. Que elas consigam se sentir alegres. Teve uma pessoa aqui que mandou da promoção a Rosilene Rosa de Jesus. Eu vejo Deus te abençoando, viu, Rosilene? Eu vejo Deus te dando um grande livramento, tá? Aqui também tem a... Vamos ver aqui. A Naira Lima, de Rio de Janeiro. Eu vejo tu adquirindo um bem material, tá, Naira? Eu vejo Deus aí te agraciando. Aqui, ó. A Marcilene Garcia, que acabou de mandar. Não. Ela mandou às três horas da tarde. Aqui eu vejo assim, ó. Que Deus vai te surpreender, tá? Deus vai te surpreender. Aqui me mostra também que tu... Tu falou que comprou o curso da AB. Eu vejo uma grande bênção financeira chegando pra ti. Senhor, neste momento derrama o teu olho ungido sobre essas pessoas que mandaram. Que estão mandando esse comprovante. Que estão mandando esse comprovante às pessoas que também não tem pra comprar. Não deixa elas ficarem tristes, Pai. Apenas surpreenda. Talvez não chegou a hora delas ainda de saber alguma coisa. Mas eu te peço. Mas eu te imploro que o Senhor esteja com elas. Que o Senhor esteja vigilante sobre a vida delas. Sobre a minha vida, Senhor. Sobre a minha vida, dando força pra eu atender a todas. Dando força pra que eu atenda todo mundo. Para que eu consiga atender a todos. Pelo poder do sangue, do cordeiro. Tira toda a ansiedade, toda a manifestação ruim. Que não haja nada que possa impedir o agir de Deus na vida dessas pessoas. Jesus, dá a cura da libertação, a cura do vício. Traz amor, traz fartura, traz felicidade, traz portas abertas. Dá o livramento de acidente, de morte, das ciladas do inimigo. Proteja nossa família, nossa casa. Unge com teu cálice. As causas na justiça, Senhor. Da causa ganha. Porque tu pode sim, Senhor, bater o martelo. Tu pode, Senhor. Tu é Deus. Tu é o advogado. Tu é o juiz principal. Jesus, neste momento, eu te peço. Renova as minhas forças. Me faz uma nova criatura. Abençoa essas pessoas aqui, Senhor. Que estão comprando a promoção. Para que esse dinheiro volte para elas triplicado. Para que esse dinheiro possa, possa, Senhor, triplicar na vida delas. E que elas contem o testemunho. E que não sejam as minhas mãos, Senhor. Mas que sejam as tuas mãos, meu Pai. Agora, nessa oração fervorosa, eu peço que todas essas 30 mil pessoas que vai fechar a vaga. Sejam extremamente agraciadas. Dê um presente a elas, espiritual. Livra de todo o mal. Acrescenta anos de vida. Dá visão de águia. Dá sabedoria ancestral. Dá saúde. Tira toda a ansiedade dessas 6 mil pessoas que estão aqui na live. Tira toda a ansiedade. Toda a insônia. Toda a manifestação ruim. Que muitas vezes não deixa as pessoas quietas. Não deixa as pessoas em paz. O espírito da depressão que cai por terra. Toda a magia negra, Senhor. Da vida dessas pessoas. Toda a angústia. Todo o mal-estar. Todo o problema de fígado. De estômago, de pulmão, de coração, de ouvido, nas veias, nos pés, nos quadrinhos. Senhor, Tu é Deus santo. Tu é Deus santo. Tu é Deus poderoso. Tu é aquele Deus que consegue tudo. Que pode tudo. Tu é o nosso pai. Não o nosso padrasto, Senhor. Neste momento, eu peço. Prospera agora a vida dessas pessoas que estão adquirindo essa promoção. Jesus, retribui elas. É isso que eu posso fazer por elas. Retribuir, Senhor. Eu posso retribuir orando. Jesus, atenda as orações delas, Senhor. Abençoa as minhas mãos nesse momento. Que eu consiga atendê-las com fé, com saúde, com verdade, com veracidade dos fatos. Pai, se Tu me deu esse dom, me ajuda a cumprir essa missão aqui na terra. Esse é o meu trabalho, Senhor. Me ajuda a vencer. Me ajuda a realizar os meus sonhos. Que essas pessoas realizem os sonhos dela. Todas essas pessoas que estão aqui, Senhor. Eu peço, encarecidamente, que Tu abra, Senhor. O espiritual aqui pra elas. Que Tu cure, que Tu tire toda a inveja. Que Tu tire toda a magia negra. Toda a praga hereditária lançada pra derrota. Que a ansiedade nesse momento caia por terra. Que a depressão caia por terra. Senhor, nesse momento eu peço, entra dentro da casa dessas pessoas que estão mandando comprovante pra consulta. E que elas saiam da minha consulta realizada. E que tem aqui nesse celular somente pessoas boas. Somente pessoas maravilhosas. Senhor, dá forças pra elas vencer. Jesus, que as minhas palavras sejam doce como mel. Abre as portas de emprego pras pessoas. Para os maridos, para os filhos. Senhor, Tu é Deus que tudo pode. Senhor, Tu é Deus que vai dar o livramento, Jesus. Jesus, receba agora toda a fartura, toda a prosperidade, todo o amor e toda a luz em nome de Jesus. Amém e amém. Recebam essa oração. Pai, eu fiz essa oração pras pessoas que estão adquirindo a promoção. Por quê? Muitas vezes, gente, vocês compram e vocês ficam ansiosos. Vocês brigam comigo, vocês me xingam, me chamam no direct. Então, eu quero que vocês apaziguem a alma de vocês. Que vocês apaziguem o coração de vocês. Que vocês se acalmem, que vocês não fiquem agitados. Vocês vão ter a resposta. Vocês vão ter a resposta. Diga amém, eu recebo Deus. Amém, eu recebo Pai em nome de Jesus. Então, acalmem o coração de vocês. Só quero lembrar que eu tenho um prazo de um mês, tá? Pra responder. E outra coisa, gente. É só ter amanhã a promoção. Não adianta depois ficar fazendo o Pix e dizer que não viu. Porque não tem como não ver. Eu falei em todo o meu feed. Eu falei aqui pra vocês. Estou falando novamente. Se acalmem. Tudo vai dar certo. Vocês vão conseguir receber a resposta. Vocês vão ganhar uma mensagem de bônus. Vocês vão ganhar os números da sorte de bônus. E mais uma vez, gente. Somente no Telegram. Eu não vou e não irei responder, tá, gente? No direct. Ou no WhatsApp. Ou em algum outro lugar. Certo? Então, agora, gente. Já vou até deixar o olhinho aqui em cima do celular. Pra quem tá mandando comprovante. Vou deixar aqui energizando um pouco. Eu vou, agora, eu vou tirar uma... A menina... Eu vou tirar uma... Uma mensagem pra cada um. Tá? Bem bonita. Eu quero que vocês escolham um montinho. Vamos lá. Vamos pedir pra minha ciganinha falar o que você precisa ouvir. Aqui embaixo estão os dados, tá, gente? Pra você fazer o pagamento. E lá no feed você pode escolher qual consulta que você vai querer. Então, agora, tu vai respirar e tu vai concentrar. Tu vai escolher um dos duendes. Minha amiga, me dá um duende. Tu vai escolher um dos duendes. Ou duende. Tu vai escolher o número 1, que é o duende laranja. O número 2, que é o duende roxo. Ou o número 3, que é o verde. Respira, concentra. Qual é o duende que você escolhe? O laranja, o roxo ou o verde? Eu já escolhi o meu. Já escolheram? Então, vamos lá. Eu vou colocar na mesa os demais. Tô segurando essa almofadinha no colo, que tá tão bom, gente, de segurar. Então, pra você que escolheu o duende laranja, tá? Vou botar ele aqui e diz assim, ó. Já abriu, tá? Aqui saiu. Cavaleiro. A carta do pássaro. A carta da cobra. Tu vai ter, assim, ó. Muitas alegrias na tua vida. Só que a carta da cobra fala que tem alguém tentando parar a tua alegria. Tem alguém tentando parar a tua alegria. Então, assim, não deixa, tá? Tu não deixa porque aqui fala que tu vai vencer os obstáculos. Mas tem tanto que a carta da cobra aqui está do lado avesso, literalmente, de ponta cabeça, tá? Então, cuidado. Aqui fala que tu precisa cuidar um pouquinho mais da tua saúde, tá? Assim, essa pessoa, ela pode até te adoecer, tá? Tu precisa cuidar com o desgaste energético voltado a uma mulher clara, certo? Aqui me fala que vai ter mudanças na tua vida. A tua vida, ela vai ter pequenos obstáculos, mas é nada de grave. Lá no final, tu vai ter uma paz interior, novas energias e boas amizades, tá? Aqui fala que vem uma... Muita sabedoria no teu trabalho, carta da âncora, tá? Muita segurança, muita esperança e muito êxito na sua vida. Porém, gente, tem alguém que tem muita inveja da tua vida amorosa, tá? Então, tu tem que cuidar pra vocês ali do duende ou laranja, não expor a vida amorosa. Essa é uma parte que vocês têm que deixar em off. Aqui fala, assim, ó, que tu tem... Algumas reflexões... Eu sinto, assim, que algumas reflexões de vocês vai te levar à mudança. Algumas reflexões podem ser mais doídas, tá? Mas requer mudança. E aqui fala que tu vai encontrar pessoas que vão te trazer amizade e êxito, tá bem? Então, vamos para o montinho número 2. Quem escolheu o montinho número 2? Era o roxinho 2, tá? O montinho número 2 é assim. Já adianto, tá? Pra quem escolheu o roxo, que é o montinho número 2. Aqui vai ter transformações na tua vida. Vai ter bastante corte radical de coisas na tua vida, assim. As coisas vão ser cortadas radicalmente. Isso pode te trazer um pouquinho de sofrimento, tá? Por ser cortado, assim, radicalmente. Mas é tudo para o teu bem. Aqui fala que tu tem grande proteção nos teus caminhos. Aqui fala, assim, que tu vai ter a proteção, sucesso, inspiração e muita instabilidade, tá? Estabilidade, desculpa. Aqui fala que você vai usar muito o teu lado racional para conseguir as coisas. Tu vai encontrar a solução pelo caminho. Então, tá quase perto a solução. Vamos lá, então, para quem escolheu o verde, o que temos aqui no montinho verde. Bom, aqui fala que tu vai te usar bastante a tua emoção, só que tu vai estar bastante emocional, tá? Tu vai estar bastante até fantasiando algumas coisas, um pouco mais sensível. Tu tem que tomar cuidado. Mas a tua intuição vai fazer você assinar um papel, uma nova união que vai trazer muita felicidade. Aqui fala de muito brilho nos teus caminhos, tá? Aqui fala de muito respeito, muito êxito, muito poderamento, né? Aqui fala só para te cuidar com a tua ingenuidade. Mas aqui fala de muita saúde, muito dinheiro em todos os sentidos. Tu vai ter um periodozinho aí, meio dificinho, tá? Mas é só no começo, depois vai embora. Aqui me fala de muito dinheiro chegando nas tuas mãos, tá? Ó, muito mesmo. Aqui fala de muito brilho, só que assim, ó. Ao lado do brilho vem a inocência, né, gente? Então, o que que eu, como uma boa estudiosa de carta, que vocês sabem disso, essa carta, ela representa sim a alegria, mas ela também nos conta a nossa inocência. Não seja inocência, não seja inocente, seja mais sagaz. Nesse caso, tu vai ter que ser um pouquinho raposa aí, tá? Então, toma um pouco de cuidado. Bom, gente, antes do finalzinho, eu quero fazer a meditação com vocês, tá? Continuem comprando, o Pix está aqui, manda o comprovante das tuas perguntas. Já manda as tuas perguntas. Eu quero te fazer previsões agora para o Brasil e para o mundo. Eu vou ver se o espiritual aí me dá algumas visões, tá? Então, hoje é dia dois, né? E a gente vai... E a gente vai fazer algumas previsões para o Brasil e para o mundo aí. Então, vamos lá, cigana. Previsões para o Brasil e para o mundo. Previsões para o Brasil e para o mundo. Gente, olha só. O Pix SNPJ para mandar o comprovante é no Telegram. Se tu não sabe baixar o Telegram, tem aqui no feed bem explicadinho, tá? As promoções também estão no feed. Já está fechando quase as 10 mil pessoas. Daqui a pouco encerra as vagas. Então, não perca esta oportunidade. Vamos lá, ciganas e ciganos. Previsões para o Brasil e para o mundo. O pessoal está pedindo para me fechar os olhos que tem visão. Então, eu vou passar algumas visões aqui para vocês, tá? Pera aí. Eu vou falando e tu vai anotando ali para mim, ó. Então, hoje previsões dia 2 de outubro. Agora é 9 de novembro. 21 e 30, dia 2 de novembro. Aqui eu vejo muitos homens com os olhinhos puxados, correndo com uma máscara no rosto. Simboliza que ou a China entrará em um desespero, tá? A China ou o Japão entrando em desespero por conta de uma doença. Assim diz o espiritual, tá? Aquela moça da dupla Simone Simaria, a Simone, o espiritual pede muito cuidado. Cuidado com acidente, com avião, com doenças, tá? Eu vejo muita inveja em cima dessa mulher. Isso me preocupa, então peço que cuide. Uma hidroelétrica, tá? Hidroelétrica trazendo um grande problema, trazendo alvoroço. Vocês lembram que eu previ sobre a Cracolândia e aconteceu, né? Pois agora eu tô vendo novamente, mas é alguma coisa mais a fundo. Sabe o que, gente, o espiritual tá falando aqui? O espiritual, ele me fala de um escritor muito famoso, vindo a óbito. O espiritual, ele me fala também de uma apresentadora nos deixando de uma forma súbita. Uma apresentadora nos deixando de uma forma súbita. Parque, que triste ver isso aí, gente. O espiritual me mostra uma floresta, uma floresta aonde vai ser encontrado corpos de crianças. Uma advogada que estava desaparecida. O corpo será encontrado, trazendo grande sofrimento à família. Em Goiás, algo ocorrendo, tá? Algo ocorrendo, assim, em Goiás, de grande proporção, diz o espiritual. Este grande proporção faz com que vire notícia no mundo todo. Gente, quando eu fecho os olhos, eu vejo um relógio... Ai, meu Deus do céu. Cheguei a me estralar aqui. Eu vejo um relógio e este relógio é como se uma mão muito reluzente, muito clara... Ele adiantasse esse relógio. Então, o espiritual, ele fala que... Vou falar de uma forma literária, né? O relógio para o fim do mundo está se adiantando. Uma personagem ou um personagem que fazia castelo Rá-Tim-Bum nos deixando, tá? Que Deus o tenha. Ivete Sangalo envolvida em grande polêmica, em grande escândalo. Novamente, virá as mídias, né? Algo envolvendo a Larissa Manoela. Eu não sei o que vai ser, tá? Mas me aparece ali a Larissa Manoela. Uma pessoa, uma mulher que joga basquete ou vôlei, ou vôlei. Ou ela desencarna, ou ela fica muito doente, porque eu vejo que ela vira notícia. Espera só um pouquinho, gente. Espera só um pouquinho que tem bastante visão e aí eu começo a ficar confusa. Gente, eu vejo um círculo com um monte de pessoas jogando na fogueira um livro. Como se esse ato, ele gerasse revolta, esse ato de queimar esses livros, ele gera muita revolta. Eu não sei se é livro, se é a Bíblia, não consigo saber. Mas eu vejo eles queimando esses livros. Vejo, olha só, meu Deus. Vejo aviões ou algo no céu aonde jogam bombas para baixo, tá? Aonde bombas serão jogadas em algum país ou local para baixo, gerando pânico nas pessoas. Olha que imagem bonita que eu vejo, gente. Vejo assim, ó. Como se descesse do céu um monte de pessoas vestidas de branco. Essas pessoas é como se fossem anjos. E elas têm espadas na mão. E elas ficam cada uma posicionadas do lado de uma pessoa do mundo. Ou seja, é como se nós tivéssemos cada vez... Tem os espíritos ruins? Tem. Mas tem espíritos que vieram, que desceram ou vão descer na terra para uma guerra espiritual. Mas vão nos ajudar. Nós vamos estar mais sensível à espiritualidade, tá? Um ator que fez a novela... Lembram daquela novela, Cama de Gato? Eu não sei se é assim que fala, mas o espiritual me fala esta frase, novela, Cama de Gato. Um ator que fez um papel, tá? Eu vejo algo relacionado a ele que traz, assim, bastante tristeza, tá? Olha, eu tive uma previsão aqui. Eu não sei explicar essa previsão, mas eu vou falar igual. Pra que quando acontecer, a gente entenda. Eu vejo como se fosse uma roda muito grande. Ela é uma roda grande. E ela incendeia essa roda. Só que ela rola com alguém dentro. Não sei o que que é, gente. Juro pra vocês que tô tentando identificar, mas não consigo. É como se fosse uma roda de alguma coisa. Essa roda, ela incendeia com alguém dentro. Ela fica girando, assim. Eu vejo professores, educadores, segurando como se fosse uma bandeira da vitória, né? Eu não sei, eles estão felizes. Eu vejo eles se sentindo realizados, assim, os professores. Eu não sei qual é o tipo de professor, mas... Eles se sentem muito felizes, tá? Eu vejo um grande incêndio aqui. Só que eu preciso identificar aonde que é. Pera aí. Ó, esse incêndio é na Rede Globo, tá? Um incêndio de grandes proporções em algum cenário ou em algum lugar ali na Rede Globo que vai espantar algumas pessoas. Ai, credo, gente. Uma pessoa conhecida vai ser picada por uma cobra ou por um animal que rasteja, tá? Por uma cobra ou por um animal que rasteja. Uma pessoa que ou é famosa ou vai ficar conhecida por conta deste fato. O Lázaro Ramos ele vem às redes sociais. Eu vejo ele... Eu vejo ele triste por algum motivo, tá? Eu não sei o que acontece com ele, mas eu consigo ver ele nas redes sociais queixando de alguma coisa ou falando de algo que para ele não está certo. Eu vejo um muro, gente. E esse muro, ele despenca em algum lugar por descuido da cidade, tá? Parece que esse muro, ele já está dando sinais. Já está dando sinais de que tem algo que não está legal. É um muro. E ele desmorona e ele pode machucar muitas pessoas. Tá? Então, gente, seriam essas as previsões. Eu vou desligar uns cinco minutinhos. Vou comer mais alguma coisinha. E já eu volto aqui para a gente fazer mais uma horinha de live, tá bom? Gratidão e até daqui a pouquinho. E aí E aí E aí E aí